Pra quem tá em casa nesses dias que a gente não pode sair, e pra quem quer treinar em casa, hoje eu vou passar pra vocês um treino para iniciantes. Todo mundo pode fazer, então me espera aí, que você vai gostar. Seguinte, gente, esse treino aqui é um treino que eu preparei com muito carinho. Porque eu sei que nesse período que a gente tá em casa, muitas pessoas que não têm o hábito de se exercitar e querem começar, querem aproveitar esse tempo em casa. Então vão aproveitar dando mais saúde, ganhando mais saúde, dando movimento pro seu corpo, liberando endorfinas, pra ter aquela sensação de bem-estar e tudo mais. É só pra isso? Não! É pra te ajudar a perder peso também, a tonificar a musculatura, enfim, vai te fazer muito bem. Ó só, se você ainda não é inscrito no canal, o que você tem que fazer? Se inscreve já, aproveita, e aproveita e curte também o vídeo. Isso vai ajudar, vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo aqui é importante, é relevante e vai distribuir pra mais pessoas. Então não esquece de curtir, tá? O que você vai precisar? Absolutamente nada. Mas fica pertinho do sofá e da sua casa pra facilitar na hora de fazer os movimentos. Eu vou soltar um timer aqui, vai fazer o barulhinho. A hora que fizer o barulhinho, você vai saber que tem que trocar o movimento. O primeiro movimento é uma marcha no lugar. Então ele vai apitar aqui, tá? Vou colocar a contagem regressiva e você vai marchar. Pra que marchar? É o seu aquecimento, tá? Então começa como se você estivesse caminhando na rua assim, ó. Só isso. Aí, valendo. Começou. Só sobe e desce o joelho. Lembra que quando você tá caminhando, você mexe também os braços. E não esquece nunca, quando você começa a se exercitar, o primeiro movimento de todos tem que ser um movimento de aquecimento. Ou você faz um aquecimento antes, ou então você faz um movimento mais leve, menos intenso, pra preparar o corpo pro esforço, tá? Então a gente começa aqui, subindo e descendo o joelho. Tem uma técnica importante aqui, ó. Que é na hora de cair no chão. Primeiro você toca o chão com a ponta do seu pé e depois o calcanhar. Isso vale pra caminhada e vale também pra corridinha, tá? Mexendo os braços sem ficar pensando. Ai meu Deus, você mexe o braço, mexe o braço? Não, não pensa. Só faz. Isso aqui é uma coisa automática nossa, né? Essa mexidinha de braço. Ó, daqui a gente vai passar pro próximo. O próximo é nada mais que uma evolução dessa caminhada. É um trotezinho no lugar. Se você não ficar confortável fazendo o trotezinho no lugar, você pode se manter na caminhada levantando mais o joelho, tá? Então é isso aqui, ó. Ai, Carol, mas eu sou iniciante. Eu já posso fazer isso? Gente, não tô pedindo pra você correr um quilômetro. Não tô pedindo pra você fazer uma corridona. Não é nada disso. Isso aqui é uma corrida leve, é um trotezinho. Pra esquentar o corpo, estimular a circulação também dos membros inferiores, tá? Coloca aí a mulherada aí. Coloca um top bem firme, pra não ficar com as coisas balançando aí, não ficar se sentindo mal, porque eu sei como é que é, gente. Aqui também, né? Então bota um sutião, um top, pra não ficar balançando tudo, tá? E manda ver. Opção mais leve é fazer só isso aqui. Você pode se manter fazendo isso aqui, com o joelho mais alto, tá? É uma corridinha no lugar. Corrida estacionária, a gente chama. Mexendo o braço também. Aí, vamos mudar o movimento. Ó, fica com o bumbum bem pertinho do... do seu sofá. Imagina que você vai sentar. Você tem que jogar o bumbum pra trás. Então joga o bumbum pra trás, ó. Quase senta e volta. O seu joelho não pode ultrapassar a ponta do pé. É isso aqui, ó. Bumbum arrebitado pra trás. Joga o bumbum e senta no seu sofá. Posso acrescentar um movimento, ó, de braço? Pra gente mexer braço e perna ao mesmo tempo, ó. Desce, volta. Senta, levanta. Senta, levanta. Mexe braço. Não quero que seu braço venha aqui. Não precisa. Até a altura do seu ombro já tá maravilhoso, tá? Mantém. Desce, volta. Se quiser um pouco mais intenso... Carol, tá muito fácil isso pra mim. Acelera. Acelera e abaixa mais o bumbum. Mas lembra da técnica. Técnica do agachamento tem que ser perfeita pra não sobrecarregar suas articulações. Mais uma. Ótimo. A gente trabalhou aqui no agachamento. Mais essa parte aqui, ó, da frente da coxa. E agora eu quero trabalhar mais a parte de trás da coxa. Então, afasta os pés na largura do quadril. Você vai pisar atrás só com a ponta do seu pé. Fazer um quadradinho aqui atrás. Um quadradinho aqui e voltar. Troquei. Ponta do pé. Volto. Ponta do pé. Volto. O pé da frente todinha apoiado no chão. Vamos acrescentar um braço? Ó. Empurra. Empurra. Só isso. Em cima. Braço alongado. Esse joelho que tá aqui na frente também não pode ultrapassar a ponta do pé. Beleza? Continua. Desce. Desce. Mais um pouco. Embaixo. Foi. Ó. Não tem impacto. Se você precisar fazer de uma maneira mais leve, é só descer menos. Fechado? Só não vale parar, tá? Tenta. Mais uma dá pra fazer. Aí. Ótimo. Agora, afasta os pés. Abre o peito. Bota a mão na cabeça. Ai, cansei já. Isso que é pra iniciante, né? Puxa essa perna aqui, ó. Pro lado, ó. Puxa. Puxa. Faz isso. O que você tá trabalhando aqui? Seu abdômen. Porque você tá mantendo ele contraído. E, ao mesmo tempo, coxa. Deixa a mão na cabeça. Inclina seu corpo pro lado. Não relaxa. Ai, Carol, tá difícil. O que eu faço? Pequenininho. Menor. E mais lento. Quer mais intenso? Manda ver. Puxa a perna mais alta. Desce mais o tronco. Não esquece de firmar a barriga. Aguenta aí. Mais um pouco. Deixa eu olhar o timer. Oito segundos. Bora. Não desiste. Uh! Ó, agora a gente vai fazer o segundo round. A gente vai voltar lá na primeira sequência. Qual que é a primeira sequência? A gente começou com caminhada pra preparar o corpo. Mas o corpo já tá quente. Então, vamos voltar pro trotezinho. Fechado? Vem, ó. Só um trotezinho leve. Ai, tá muito leve pra mim, Carol. O que eu faço? Vai maior. Vai chutando o bumbum. Ah, não. Isso é pesado. O que você faz? Pititico, tá? Postura bonita. Abre o seu peito. Se mantém firme. E com o corpo alongado. Fica mais. Aguenta que a gente já tá acabando. Quero que você sinta sua frequência cardíaca. O coração dá uma acelerada. Vem, vem, vem. Bora. Uh! Mais 15 segundinhos. Menos de 15. Força. Aguenta aí. Ai, Carol. Tá demais pra mim. Caminha no lugar. Opção de baixa intensidade. Tá? Aguenta. Ó. Deu. Agora fica com o bumbum pertinho do banco ou do sofá. Você vai sentar no sofá e levantar. Sentar e levantar. Lembra disso, ó? Encosta o bumbum. Volta. Encosta o bumbum. Volta. Encaixei o braço. Se der tilt na cabeça fazendo braço, perna. Faz só a perna. E a hora que você se sentir confortável, você coloca o braço. Fechado? Embaixo, em cima. Não deixa o joelho avançar. Primeiro de tudo, técnica. Ai, meu joelho começou a vir pra frente. O que você faz? Desce menos. Desce menos. Deixa ali o sofá só com uma segurança. Ah, tô conseguindo jogar o bumbum pra trás. Então, manda ver. Embaixo e volta. Embaixo, volta. Quero mais. Força. Ai. Aguenta, aguenta, aguenta. Mais uma. Ótimo. Vem um pouquinho pra frente. Se ajeita. Que a gente vai dar aquela passada pra trás, que é o afundo. Né, ó? Ponta do pé atrás. Joelho pra baixo. Bora? Ó. Desci. Voltei. Desci. Voltei. Pé da frente. Todo apoiado. Não deixa o joelho ficar balançando, não. Joelho reto. E falta o quê? Encaixar o braço. Carol do céu. Tô precisando fazer. Tá dando tilt na cabeça. Não tô conseguindo. Para aqui. Fica só na perna. Quando você pegar o jeitinho, você vai acrescentar o braço. Beleza? Vem mais. Carol, tá fácil. O que eu faço? Pode acelerar. Vai mais rápido. Aguenta aí. Tô olhando o timer. Faltam dez segundos. Força. Ai. Não para. Não me abandona. Quero só mais um pouquinho. Sente o bumbum trabalhar. Boa. Mão na cabeça. Último exercício da sequência. Aquele abdominal puxando pro lado. Imagina que você vai tossir, ó. Tossir e contrair. Agora não relaxa a barriga. Não relaxa. Lado. Lado. Mão na cabeça. A mão dá vontade de fazer assim, né? A mão sair da cabeça. Mas não deixa a mão sair da cabeça, não. Pra não ter perigo de você roubar. Vem. Lado. Lado. Só mais um tiquinho. Lembra que esse é o último dessa sequência. Força. Precisa ir mais leve. Petitiquinho aqui embaixo. Tá? Se não, grandão. Puxando mais as pernas. Levantando mais o joelho. E, ó. Faltam menos de 10 segundos. E a gente tem uma surpresinha pra acabar. Presta atenção em mim. Você vai voltar ali pertinho do sofá. Agora é o último. 45 segundos de agachamento com salto. Agachamento com salto. Carol, isso aqui é pra iniciante? Ó. Pode ser? Sendo o último? Pode ser? Não precisa saltar tanto, ó. Tá vendo? O meu joelho retinho. Eu encosto o bumbum no sofá. E eu dou um saltito leve. Carol, eu não aguento 10 saltitos. Fica na ponta do pé, ó. Pode ser assim. Mas é que eu quero que você termine com a frequência cardíaca lá em cima. Então, senta, levanta, saltando. Senta, levanta, saltando. Mais. Bora. Ai, ai, ai. Mais ou menos 15 segundos. Força. Não me deixa. Não me abandona. Deixa a coxa queimar. Bora. Uh. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uh. Arrasou. Dá uma chacoalhadinha nas pernas. Respira fundo. Bebe um golinho de água. E eu quero que você tente repetir esse vídeo todinho mais uma vez. Descanse aí uns dois minutinhos e manda ver de novo. Eu espero que você tenha terminado assim que nem eu. Ofegante. Talvez você terminou ainda mais cansado. Mais cansada. Mas isso é normal, tá? É isso que a gente quer. Tirar o corpo da zona de conforto. Rebotar o corpo pra se mexer. Como eu falo, a gente não tá aqui só pensando na beleza, não. A gente tá pensando na saúde também. Exercício é um dos pilares da saúde. Então você exercite pra sua imunidade ficar mais alta, pra você ter mais saúde. Não esquece de curtir esse vídeo aqui pra mim. Por favor, curte o vídeo. Isso é uma maneira do YouTube entender que esse vídeo é importante e distribuir ele pra mais pessoas. Beijo, beijo, beijo. A gente se vê na próxima. Tem outros vídeos aqui no canal que você pode entrar, aprender receitinha, outros treinos. Enfim, vou deixar aqui do lado pra você. Acho que é aqui. Beijo. 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 Obrigado.